A segunda colocação do Eric Woodberger lá no Pittsburgh Pro, na Classic Physique, impactou muito os brasileiros. Ele só ficou atrás do Michael Dabu, que é top 10 do Olympia, e isso levantou aí um novo mundo de possibilidades pro Eric, que trocou uma carreira pouco promissora na Men's Physique e fez a transição pra Classic e tá começando a colher os frutos. Pro Eric, a gente pode dizer com certeza que a mudança valeu muito a pena. E é claro que isso acabou impactando ali no Kaique de Oliveira. Porque a galera que já pedia e já queria que o Kaique fosse pra Classic, agora começou a pedir ainda mais. Começou a falar o seguinte, ah, o Kaique tá sendo burro, tem que fazer igual o Eric. E aquela pressão que já existia aumentou pra caramba. E o Kaique soltou um vídeo no canal dele ontem, e a Tami diz o seguinte, desabafo. E o Kaique justamente usou esse vídeo aí pra falar um pouco mais sobre as decisões e direcionar um pouco mais o público dele sobre esse lance dele ir pra Classic ou não. Eu vou deixar bem claro, até eu cumprir meu objetivo na categoria Men's Physique, eu não vou sair dela. Não, eu fico achando só. Eu tenho um amor, tipo, não, de verdade, que a galera tá me incomodando bastante pra ir pra Classic. Vamos torcer pros Classic, nós já temos. Eu quero e eu vou trazer valor pra essa categoria. Eu sei que não teve um puta representante ainda, mas eu vou ser após esse representante na categoria. Eu vou mostrar o quanto a Men's é a foto. E esse é o meu objetivo, espero até o final do ano que vocês vão ver a melhor física do Kaique. Cara, eu entendo pra caramba aqui o Kaique, porque o público brasileiro, às vezes, ele realmente, cara, vai em cima do cara. E agora esse resultado bom do Eric, a galera fala assim, pô, o Kaique também tem que fazer. Pra mim, são situações diferentes. O Eric tinha uma carreira, com o maior respeito, não tão promissora assim na Men's Physique, tendo resultados aí aquém do esperado. E ele resolveu trocar, ele não tinha muito a perder na situação que ele tava. O Kaique, ele já ficou muito bem em Olímpia. Ele caiu um pouco, caiu, ele tá parecendo que tá voltando agora, tá se reerguendo. Tá conseguindo boas colocações de novo. Então, realmente, de repente, é uma mudança pra ele. Ele tá indo naquela, será que eu posso ser? Pro Eric era muito claro que não ia ser na Men's Physique. O Kaique já conseguiu um gostinho, então ele fica naquela, será que eu posso ser alguma coisa? E, realmente, é uma decisão difícil de ser tomada. Eu creio que ele pode conseguir colocações ainda melhores na Men's Physique. Ele tem potencial pra isso, ele trabalha duro pra isso. Mas eu, com todo respeito aqui, consideração que eu tenho com o Kaique, a amizade que eu tenho com ele, eu vou descolher algumas coisas. Uma delas é que o Brasil nunca teve um super representante na Men's Physique. Cara, não dá pra dizer isso. O Diogo tá lá, ficando em terceiro lugar na Olímpia, conseguindo boas colocações. Tem o próprio Kaique, que já ficou muito bem na Olímpia. Tem Ed Palmeira também. Então, não dá pra dizer que nunca teve. Nunca teve um campeão. Mas a gente tem caras que tão galgando e tão crescendo ali na história, escrevendo o nome deles. E outro ponto é o seguinte. A menos que seja algum tipo de, pô, de jogo ou de alguma coisa assim que eu acho que não seja. Ou seja, o Kaique vai ficando bem incomodado com essa história de mudar pra Classic. Ele vai ficando, a ponto dele falar isso em vídeo e tal. Só que, por outro lado, no vídeo dele, eles ficam. Faz pose de Classic. Ah, toma aqui. Aí, olha só essa foto minha de Classic aqui no meu telefone. Ah, um dia talvez eu vá. Então, ele também não sai muito desse assunto. Ele fica trazendo esse assunto à tona e dando aquela esperança pro fã o tempo todo. Então, de repente, se isso tá incomodando tanto ele, se ele quer focar tanto assim na Men's Physique, ser um grande representante, de repente seria o momento, e isso na minha opinião pessoal, posso estar totalmente enganado, de não falar mais de Classic. Não fazer mais pose de Classic. Não ficar mostrando mais e não responder por resposta de Classic. Ó, Classic é o seguinte. Eu vou dar um pau aqui na Men's Physique. Eu quero representar o Brasil. Não cumpri o papel aqui ainda. Enquanto isso, não falo de Classic. E acabou. Por que, cara? Enquanto ele ficar nessa, olha minha pose de Classic, olha minha pose de Classic, olha isso. A galera vai continuar enchendo o saco. Se ele tiver de verdade incomodado, é foda. Eu entendo. Valeria a pena ele ir pra Classic? Creio que sim. Acho que ele conseguiria bons resultados. Levaria um tempo pra adaptar. Não seria vou agora pra Classic mês que vem e conseguir um bom resultado, a menos que ele dê sorte num show, mas pra ser realmente competitivo, como ele é ir pras cabeças, brigar por primeiro call out no Olympia, ele levaria tempo pra isso. Com certeza. Mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí pra mim o que vocês acham. O Eric ter ido bem é um sinal pro Kaique também. Ele deveria deixar disso. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Quero falar que rapidão é o nosso patrocinador. A Growth, 80% whey protein, whey protein concentrado, pacote de 1kg, 24g de proteína por dose, 5.4g de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim. Só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento. Tem uma falta de matéria-prima no mundo. Por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. Esse final de semana tem o São Paulo Pro dos Anos e Idosos da Muscle Contest. O coelho não vai mais, a gente descobriu isso semana passada. O Felipe Moraes vai e tá forte, tá grande, tá seco. É o grande favorito, difícil ele não vencer esse campeonato. O Drey Pereira está lá por lá também, buscando uma boa colocação. Mostrou aqui poses de costas. Gostei mais dessa pose de costas do que a outra, que ele se dava muito pra trás. Tá conseguindo mostrar bem aqui a região posterior do corpo dele. Tá bem seco, bem empedrado. É legal ver os caras se desenvolvendo assim. E também tem o Elif Brado, que foi atualização de físico ontem. Cujo treinador é o Francisco José Spin. E ele também tá seco, tem linha boa, tem o formato arredondado da musculatura. Eu queria ver o Elif posando melhor. Isso eu venho falando e enchendo o saco, porque quando ele conseguir posar melhor, quando ele conseguir segurar a pose, você vê que ele tá fazendo a pose e ele tá sofrendo ali. Ele tá segurando, ele tá... não tá legal pra ele. Então isso é o quê? É treino, 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 treino. Se sentir bem posando, fazer, repetir. E pode ser que isso às vezes demora um pouco mais pra uma pessoa, menos pra outra. Com o físico que ele tem, com o condicionamento que ele traz e qualidade de pose, acaba sendo um fator que ele tem que trabalhar pra conseguir mostrar isso aí da melhor maneira possível. E por falar em mostrar, olha só aqui. O Ramon postou ontem essas fotos que já rodaram o mundo. Ele e o Pacholó, que aí... Bonito o físico dele, né cara? E nos perfis gringos que compartilharam, a galera gringa tava sem acreditar no tamanho do antebraço do Ramon, né? Que é maior que praticamente o braço. Cara, é bizarro demais. E saiu aqui um vídeo ontem também, do Ramon treinando peito com o Pacholó, que no novo CT. A gente vê que é um galpão aí. Fizeram uma iluminação estilizada, pôr a iluminação toda branca pra fugir. E aí a galera poder identificar paredes mais claras. Então a gente tem alguns CTs. Tem o A2, tem o Ironberg, que são ali, parede mais escura, uma iluminação meio avermelhada. O da Growth era 51, já tem ali, é muito azul. E aqui também eles fizeram uma identidade visual diferente pra galera bater o olho e já falar, pô, é o CT da Max, etc, etc. Eles não mostraram muita coisa do CT, porque segundo o Pacholó, que tem coisas que não estão prontas ainda. O Ramon já tá evoluindo bastante aí as cargas, tá fazendo já suplinho inclinado com halteres de 50kg. O Pacho já tá sentindo essa firmeza nele. E sobre as máquinas, ele falou que faltam algumas máquinas da Hammer, que perna tá bem completo, costas também já tá ali com bastante maquinário, peito, faltam algumas coisas, e que terão halteres aí até 100kg. O Pacho, inclusive, fala que vai ter algumas máquinas que o Balestrin viu lá no Kuwait, que eles vão trazer pra cá também, uma máquina de diferentonas. E mais pro final do vídeo, o Ramon postou aí, fez algumas poses lá com uma luz já um pouco mais baixa, mais dramática ali, eu achei legal, cara, com a luz desligada ali, criou um bom tom, dá um bom destaque pro Ramon do fundo, ou o Dota até vai posar ali pro fundo. E são as poses que a gente viu ele fazendo, né, no Instagram, nas fotos ali. Num outro vídeo também, aqui o Nescau também posou, fizeram a mesma iluminação, o mesmo setup de luzes, e dá pra gente ter uma ideia um pouco melhor ali do maquinário, né, cara, e do espaço que eles vão ter. Embora, como o Pacho Vaco falou, não tá completo, não vai ser uma revelação ainda completa. Enfim, eles resolveram utilizar, porque já tem alguns caras de preparação, como é o caso do Nescau, e ali eles conseguem treinar com mais privacidade, sem ter que revezar a máquina, podendo fazer o treinador no tempo deles, e pra um atleta, cara, isso acaba sendo muito importante. Quero muita opinião de vocês em relação ao que vocês viram do novo CT, e ao físico do Ramon, comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto, e hoje, hein, cara, daqui a pouco, em 13 horas, tem um DC Backstage aí, rapidão, com o Junior Javors, falando um pouco do New York Pro, e 15h30 tem mais um também, com o Eric Wildberger, falando um pouco lá de Pittsburgh, e das expectativas aí pro futuro. Então se inscreve no canal pra não perder, tem muita coisa, mas muita coisa chegando. Vejo vocês daqui a pouco, valeu! Tchau! Tchau!